Com o acordo ortográfico, a palavra couve de Bruxelas escreve-se com ou sem ífanos? Couve de Bruxelas é sem traços. Couve de Bruxelas leva ífanos? Não. Couve de Bruxelas escreve-se com ífanos ou sem ífanos? Com os traços ou sem traços? Sem traços. Penso que não. Não? De certeza, mas penso que não. Couve de Bruxelas leva os traços, os ífanos ou não precisa? Acho que não. A forma correta é couve de Bruxelas com ífans. O uso do ífan é obrigatório em palavras compostas que designam espécies botânicas. Esta palavra não sofre qualquer alteração com o acordo ortográfico. Assim se escreve em bom português.